Essa é a continuação do ice cream do vídeo anterior Fala galera, beleza? Fintiality Fala galera, beleza? Kikeki é quem fala e hoje galera Estou aqui com mais um vídeo no canal E hoje galera, com mais um vídeo de ice cream 1 De novo tem que... Tô no leal Mas cadê vocês que eu veteu? Toma! Fiz um negocinho tombar Eu conduzi um carrinho Pum! Eu vou abrir por trás também Abriu uma fenda por trás também Porque nem é importante essa fenda A fenda por trás também é importante Então eu vou logo Ah, esse carro é um barulho muito agonizante Ah! Mas escolha é o que eu não tenho Então eu vou ter que ficar Dirigindo um carro Com esse barulhinho aqui Tô dirigindo um Mario Kart Agora é a hora da chave Isso, parece que aconteceu um acidente aqui Tá, nada Agora eu vou aqui Na pasta de identidades Bread O Bread Vamos aqui Né? Desce E... Pip 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 Isso Cafeteria Dessa vez eu vou conseguir Não você pegou Tantas vezes assim Por aquele sorveteiro maligno Socorro Ai Ai Como eu fugi? Como é que eu fugi? Alguém poderia me explicar Que eu não entendi nada Do que eu fiz aqui? Tom Que ela se riu Que ela se riu Não deu tempo Deve abrir a mão Pra me pegar Já Já É aqui É aqui Consegui gente O alicate Eu vou conseguir Gente Eu finalmente Vou conseguir Eu finalmente Vou conseguir Peraí Eu não tô acreditando Eu vou conseguir Encontrei Fio Agora É aqui E tem uma chavezinha Da gaiola Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui Diário de Rod Tem algumas partes Que eu Engulo As palavras Me perdoem Eu já vou avisando Isso Porque Não vai ser um texto Certinho Não Que não Vocês estão pensando Eu finalmente Terminei Finalmente Terminei A máquina Está pronta Mal Mal posso Esperar Para pegar O ingrediente Secreto Foi difícil Mas Do que Parecia As anotações Eram muito Claras Mas Contudo O que eu Encontrei Nas viagens Foi útil Felizmente Minha van É O suficiente Agora Terei Que começar A testar Com Amostras Humanas Crianças Gordas Serão bons Ratos De laboratório Eles Têm Uma boa Quantidade De material E Certamente Ninguém Sente Falta De Isso Está Errado Hein Todo mundo Sente Falta De Crianças Esses Pequenos Barulhentos Barulhentos De graxa Eles Quase Me Dão Nojo Tanto Meus Antigos Colegas De Classe Só Um Pouco Mais Para Obter Ingredientes Secretos Tenho Certeza Que Mesmo Assim O Sorvete Te Vende Muito Bem Certamente Eu Poderia Ganhar A Vida Sem Tanta Complitação Complitação Mas Preciso Recriar O Sorvete Especial Do Meu Pai E Recuperar Minha Minha Dignidade Só Preciso De Um Pouco Mais De Tempo Tenho Certeza Nossa Eu Gosto De Escrever Mas Eu Acho Que Só Tem Essa Página Mais Ainda Bem Porque Tô Cansado De Eu Acho Que Consegui Uma Semana Comecei A Vender Os Primeiros Sorvetes Especiais Ao Passar Pela Mesma Rua Hoje Encontrei As Mesmas Crianças Novamente Mas Elas Eram Muito Mais Obesas Ei Deixa Eu Ler Mas Elas Muito Mais Obesas Com O Primeiro Sorvete Todos Se Tornaram Crianças Gordas Se Eu Consegui A Quantidade Certa De Ingredientes Secretos Acho Que Em Um Segundo Sorvete Um Segundo Mas O Sorvete A Criança Poderá Morrer Em Poucas Horas Mas Com Adulto Você Tem Que Colocar Outras Quantias Para Comemorar Vou Passar Na Loja De Quadrinhos E Comprar Uma Edição Especial Finalmente A Última Página Hoje É O Dia Hoje Começa O Meu Reino Delicioso De Terror Está Tudo Pronto Vou Atravessar A Rua Onde Daniel É O Jota Morra Morra E Dar Um Dos Meus Sorvetes Super Especiais Mas Como 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 Pode Recusar Tem A Quantidade Exata De Ingredientes Secretos Para Deixar O Mundo Em Duas Horas Depois De Experimentá-lo Suado Sem Dúvida É Muito Menos Do Que Merece Eu Vou Vigilante Eu Sou Vigilante Eu Sou Herói Eu Sou Rod O Fabricante De Sorvete Rod Agora Que Eu Sei O Seu Segredo Você Nunca Irá Me Derrotar Eu Tenho Aqui Parece que ele está sumindo Ele está sumindo Ele está sumindo Vamos 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 Gente Gente Eu Consegui Rod Você Nunca Vai Me Derrotar Segredo Eu Estou com Medo Gente Finalmente Devotei O Rod Agora Garotinho Catapimbas Eu 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 Voltei Eu Finalmente Consegui Voltar Para Tchau 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 Tango de Gasolina Foi Esquecido Eu Nunca Mais Lembrado Olha Um Primeiro episódio? Ai, tudo bem, né? Você tá acabando com a minha vida!